Que letra é essa? Que letra é essa? Que letra é essa daqui, ó? C de... C de... Casinha. Casa. C de Caleb. C de casa. Que letra é essa? Que letra é essa? J de... H de... Hipopótamo. Que letra é essa? B de... Hipopótamo. De bola, de baleia. B de... Que letra é essa? B... R... R de... R de... Rato. Rato. Que letra é essa? Que letra é essa? B... B... O... O... O de... Oveia. R... Que letra é essa? B... M... M de... De... M... C... Macaco. Macaco. O... O...